A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10, e capítulo 7, versículos do 54 ao 59. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os Sirenenses e Alexandrinos, e alguns da Sinícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Eni falava. Ao ouvir essas palavras, Enis ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus, e disse, Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas Enis, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apredrejar-no. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 30. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. O Evangelho é de Mateus, capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregareis, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São João Crisóstomo. Senhor, não lhes atribuas este pecado. Imitemos nosso Senhor e rezemos pelos nossos inimigos. Estando crucificado, ele rezou a seu Pai por aqueles que o haviam crucificado. Mas como posso eu imitar o Senhor? Perguntamos-nos, se quiseres, podes. Pois, se não pudesses, ele não teria dito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se tens dificuldade em imitar o Senhor, imita pelo menos aquele que é também seu servo, seu diácono, Estevão. Com efeito, inimitou o Senhor. Pois assim como Cristo, esquecendo a cruz, esquecendo a sua própria situação, Intercedeu junto do Pai, em favor dos seus carrascos. Assim, o seu servo, rodeado por aqueles que o lapidavam, Assediado por todos, submetido a uma chuva de pedras, Sem terem conta os sofrimentos que lhe causavam, Pediu, Senhor, não lhes atribuas este pecado. Está a ver como falava o filho, e como rezava o seu servo? O primeiro reza, Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E o segundo pede, Senhor, não lhes atribuas este pecado. De resto, para que compreendermos melhor o ardor com que Estevão rezava, Notemos que não rezava simplesmente de pé, Sobre o golpe das pedras. Era de joelhos que falava, com convicção e compaixão. Cristo disse, Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Estevão gritou, Senhor, não lhes atribuas este pecado. E Paulo declarou, Ofereço este sacrifício, Tenho o bem dos meus irmãos, Os da minha raça, segundo a carne. Moisés pediu a Deus, Perdoa-lhes este pecado, Ou então, apaga-me do livro que escrevestes. E Davi suplicou-lhe, Peço que descarregues a tua mão sobre mim E sobre a minha família. Que perdão podemos obter Se fizermos o contrário Daquilo que nos é pedido E rezarmos contra os nossos inimigos Quando o próprio Senhor e os seus servos Tanto do Antigo como do Novo Testamento Nos exortam a pedir por eles? Tanto do Antigo como 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 do Antigo